você deseja alguma coisa agora príncipe? não, leva eu pra nadar quando to aguentando mais não você quer que leve você pra nadar? é isso aqui serve pra você? vale demais, serve? e outro, vou arrumar uma cadeirinha aqui pra você, pra você ficar à vontade tá bom cachorrinho, faz carinho nele ai né gente ai, faz carinho nele ai já que o sol tá muito quente, tá assim? vou apresentar o telelé pra você telelé? é é bom ele não é nem do manto grosso, nem do manto grosso sul, é dos mineiros os mineiros que bebem aqui ó ajeitei pra você, Copa Stanley que você merece, bebe aí puxa aí, é gelado ai, tem vida melhor mas não presta não covid, tá com fiote? ó o barrigão dela, sempre tem fiote impressionante vou pegar um fiote sua pra mim ignorante, gato é ignorante demais querido atenção pra mim meus fi, tamo preparando os trenhos aqui na roça né pro jantar especial tá assim né fazer com muito carinho né prato especial pra eles temos aqui nosso garçom né de primeira mão cozinheiro prato especial pros dois que eles merecem né temos aqui o nosso garçom né vai servir e o nosso gerente né e primeiro ajeitar o homem aqui né primeiro passo já tá calmo, tá tenso tem peixeiroso passa um listerine na boca aqui ó primeiro, listerine pra tirar o barco, tirar o barco humm cheiroso humm cheiroso você tem que chegar com ela peito estufado sempre né é tá assim, você tem que treinar em frente o espelho, como que você vai dar o boa noite pra ela postura estufado tá assim, macho alfa sempre estufado o que que é esse? macho alfa o CD do Restart demonstra confiança entendeu essa perguntei assim, você gosta de pão? Oi, boa noite você gosta de pão de queijo? ela é rica? humm ué ué, um pouco um pouco ué, já um ponto a mais não, agora é certo posturado sempre, entendeu peito pra cima é muito sério trocar assuntos perguntar o que que ela faz de faculdade perguntar como que vai a família elogia o sapato elogia o sapato o cabelo o cabelo pede pra tirar o sovaco agora vão sair daqui pra ele treinar no espelho treinadinho oi, tudo bem? confiança posso te conhecer mais exatamente precisa de colocar a mão na cara dela é ó, sem mexer muito não pode encostar nela isso não pode você gosta você gosta não precisa de mexer os braços você gosta você gosta oi, você tá igual assim no real bom é tá bom calma calma, calma não tá pra ela não é, conversar, perguntar e aí, tudo bem? ué, mas... não, 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 não não, 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 não não, 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 não carma, calma não, mas vai dar certo carma carma oi, tudo bem? vamos se conhecer mais segredo, você fala oi na boca dela você vai se conhecer mais? não, ela não vai se conhecer mais você tem que conhecer mais ela eu, eu aí você fala oi na boca dela é oi vamos se conhecer mais? é na hora que chega porque você tá rindo? esse mundo na hora que chega escuta trein fala pra na hora que chega o mundo mais assim da conversa você olha na boca dela, entendeu? na boca aí na hora que você acha o momento certo você fala aquele trem pergunta de signo mulher é um signo mulher é um signo pergunta qual o signo que ela é essa é a perguntar você fala aí você fala que é trem sou de signo 2 perfum 2 ou 2 bem posturado oi tá aqui ó, você também fala fala comigo, bebê mais bonito, né? é chama de bebê favorzinho meu bem chama de linda gostosa oi 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 tá feliz mesmo? demais de verdade mesmo? verdade se Deus quiser ela fala sim, né? ela aceita imagina se ela não oi não ela vai falar sim é? tomara, né? ai vai, bô olha oi ta muito confiante uai demais, gente ó gente, ó tamo preparando tudo aqui, ó sirviu uma água pra ele, né? por enquanto a luz de vela aqui tudo bonitinho assim uma aguinha pro senhor aqui, tá? obrigado, senhor aí você fica à vontade é é hoje, Thais chegou o grande dia tá feliz? demais é você tá querendo chorar? parece você tá feliz demais, né? nossa Deus sabe o mais doido? é que muita gente tá pensando que é zoeira é mas não é não é, vocês vão ver hoje ô ai você contou ai você vai vai descobrir agora vai lá, eu acho que ela tá chegando vamos lá olha lá gente, o carro tá chegando ô Mendoim eu sei que vai pegar ela, tá bom? não, pega ela no braço entende? ai eu vou te ensinar você pega ela assim, viu? assim calma pra trás calma pra trás, né? como assim? é, mãozinha assim, tá bom? aí você busca ela seja do carro boa noite boa noite, tudo bem? eu acho que ela é filho de quem? aham, beleza vai perguntar se ela é filho de quem? aham chama de senhora senhora, aham chegou vai lá abrir a porta pra ela, Mendoim vai lá ó gente, ainda ele abriu na porta não vamos mostrar o rosto ainda não boa noite senhorita boa noite pega tudo bom? boa noite a joia boa noite vambora, vambora vambora, vambora que a gente quer né? vai lá, vai lá garçom o que que foi? ela chegou chegou quando você vê ela você fala boa noite, tudo bem? não, você tá tremendo aí, gente calma senhor, calma você tá tremendo aí, gente você fala boa noite, tudo bem? vamos entrar ali que o seu menino vai fazer um jantar quer te conhecer melhor certo e elogia o cabelo dela o cabelo? é, o cabelo dela mulher gosta de ser elogiada, viu? cadê ela? calma aí depois eu pergunto agora de pão com ovo aí tá bom? tá bom aí ó já preparado, meu filho? pode olhar pode olhar pode olhar já, oi tem que comentar, oi pode olhar já, oi tem que comentar, oi vamos jantar? vambora vambora ae boa vou bater palco ah não você desculpa meus garçom não é? vai ô girl ajeita vambora 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 ajeita a cadeira vambora o garçom está ajeitando aí vambora 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 a gente não vai deixar vocês mais à vontade aí e agora melhor troca o cardápio tá bom tá bom não vai dar certo vai dar certo é isso só virar o lado é culpa não a gente está conversando aqui não podia gracinha tá romântico ela perguntou não o nome dela é valerio é valerio é valerio mas vamos lá perguntar fazer um prato especial para isso não o cardápio né filho um cardápio será que é gosto de café você gosta de café eu vou estar aí sim tá gostando da casa a música o volume desculpa eu esqueci de perguntar seu nome valeria tá bom é vou trazer o cardápio agora pra vocês tá bom tem um golin de café também você gosta de café eu gosto aí cafezinho com açúcar condensante adosante quantas gotas três gotas três gotas e senhorita zero gotas zero gota é agora café amargo não gostoso a doce é com açúcar é água que é água como vocês não passam café não o café de água o cardápio é o cardápio que passa no cafézinho aqui ó agora é café mesmo nosso cozinheiro acho que trouxe direto de França e Itália Itália o nosso é massa italiana massa italiana é mas você acha qualquer mercado invejoso vamos dizer por 2 reais não aqui gente o toque final é folha de limão limão para que é gostinho para que é gostinho limão de frango é o que é isso que você está pronto ó massa italiana direto de Paris Itália massa italiana é o que que é isso o nosso garçom vai servir pra vocês aí agora só um minutinho mas foi né comestino né de limão foi feito entendeu ah entendeu é esse aqui é prato chique é tipo um efeito é é um efeito estufa é isso mesmo licença você vai gostando tá bom tá bom tá bom tô adorando tá vendo aceita mais não tá bom obrigado você come um pouquinho ou come muito é não pode estufar também não eu não fico rotando a cara do outro em mim é tá bom aqui eu vou trazer por conta da casa é um vinho certinho não é café vinho porque o Tyson não bebe álcool você não bebe álcool não não né não é isso também então eu trouxe um suco por conta da casa tá bom é isso que vocês vão ter que pagar não sei que é de grado que coisa a franinha tem que estar em cima aqui a tenda até a caderneta né tá bom certinho trazer lá e garfo também eu esqueci mas eu vou não pegar pra sair eu desculpe porque é meu primeiro dia isso aqui é por conta da casa tá bom vai ser um suquinho de vinho senhorita e tá assim vai ser um café mesmo tá bom feita na hora tá bom tá bom você prefere garfo ou colher? pode ser garfo pode ser garfo pode ser garfo pode ser garfo não agora eu vou começar a comer de garfo mais chico hein é saleta prefere garfo ou colher? garfo deixa a colher pro caldinho aqui na esquerda na esquerda na esquerda na esquerda na esquerda na folha na folha na folha deixa o pai deixa o pai deixa o pai deixa o pai e o café aqui qualquer coisa eu volto pra sair pra vocês tá bom? e agora é só o momento de declarar pra ela vai lá guerreiro respira fundo galera desde o dia desde a primeira vez que eu te vi eu apaixonei por você você quer namorar comigo e aceita ser minha namorada daqui em diante? não você quer namorar comigo e aceita ser minha namorada daqui em diante? não aceito tudo me assustrou é assusté é meu berne beija 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 cego ela falou não na hora fio eu falei assim eu fiquei vergonhoso por ele eu tô meio até agora de vergonha Porque na hora que ela falou, não, nós planejamos um treino bonitinho Eu fiquei sem... A cara minha foi ali no chão A cara minha foi ali no chão, por causa dele Ô, tadinho Ele colocou o mão na cara, assim, nossa Assustou, tadinho Ela trolou nós tudo Ter final feliz, graças a Deus Você trolou todo Sim, meu Deus, me deu um gelo Fiquei pago na hora que eu ia largar Já tinha que começar a namorar o Taicinho Eu não ia aceitar um treino dele Eu não ia aceitar Mas nós desejamos vocês tudo Tudo de bom na vida de vocês, né Que vocês sejam felizes E cuida do Taicinho, que Taicinho é nosso Não é só o seu, não Não, eu devido Devido, ah, então tá bom Vocês Agora é lua de mel, Luê? É lua de mel? Vamos, mãe Bora Ah, eu sou doido pra match Como é que é, menino? Ele não foi pela pele não Ele foi beijão, mano Ah, menino Menino, você não pode ficar vendo esses treinos, não Vai dormir A carinha dele A carinha dele, a carinha dele Agora você vai pra onde? Pra cristais? É Lua de mel? Por aí mesmo Ou seja, juízo, tá bom? Tchau, obrigado Foi com Deus, viu? Com Deus também Eu tô feliz, gente Meu menino Eu tô feliz Eu tô feliz, irmão Eu tô doido Então, ué Ó, você Você tava duvidando com isso A ver o caminho pra via Ó, deu certo Foi mesmo Aí, ó, tá certo? O Gustavo falou Que tava errando Você ia errar Não, mas deu certo Deu certo Com Deus Com Deus também Meus filhos Eu tô em casa já Teve bom demais hoje E eu queria falar um trem pra vocês Muito importante Que eu fiquei segurando desde cedo, sabe? Que dá a bênção